Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Bomapet, na Master Liga E vamos lá mano, com o Bomapet 4, 2008 E vamos jogar aí o jogo pela Copa da Série B contra o Paraná Também temos jogo contra o Vitória e o Bahia, ok? Bom, vamos lá então, partiu mano Como vocês viram no último vídeo, contratamos o Rafael Sobres, né? Foi o que deu mano Mas a gente tava sem dinheiro nenhum Pra contratar o jogador E o jogador que a gente tinha dinheiro pra contratar não queria vir, né? Tipo, a gente tinha dinheiro pra contratar o Pet Covid e tal Mas eles não quiseram vir Bom, vamos lá então mano Acho que agora eu vou aproveitar esse Paulo Sérgio aqui Eu já ouvi alguém comentando, pedindo pra eu botar esse Paulo Sérgio Bom, vamos colocar ele então Nessa partida de hoje, acho que ele é bom, velho Na habilidade com o Rafael Sobres ele é bem parecido, né? Temos vários atacantes aqui mano, esse time Muito bom isso Muita variedade Nessa era o time, hoje vai pra campo com o Bruno Fábio Luciano Thiago Salles Luizinho Juan Jonathan Colace Diego Tadelli Ibson Rafael Sobres E Paulo Sérgio, ok? Bom, vamos lá então, partiu mano Paraná Copa da Série B Primeiro jogo em casa Hum, queria que fosse para de casa Beleza Que porra que a gente já tá aqui mano Um pouco do time reserva aí, né? Caso dê ruim, a gente igual com o time Estular no jogo de volta Acho que não faz muita diferença não Porque o time reserva também é muito bom Mas vamos lá O que dá pra fazer, a gente vai fazer Ó o Sérgio pro Tadelli Bateu no cantinho Tirou o goleiro, mano Boa jogada, ó Esse elásticozinho ali Pegadinha de um pé pro outro Tocou pro jogo Tadelli Mas não, vamos colocar outro Outro batedor aqui Não pode ser Ibson Não dá o Colasso, velho Uma precisão de passe longa O Ibson de... Ó, dominou no peito Bateu Que isso Uma falha das aulas Que permitiu o Ibson Dominar no peito e bater E deixar o goleiro sem reação Falha boba, hein Não pode deixar isso acontecer Numa Copa Aí, tá aí Tá favorecendo nós mesmos Me liga Ó Na verdade, desviou, né, cara Achei que a bola já passava direto O goleiro quis dar uma de bonzão, né Tipo, ó Eu vou segurar Tá bom, né Cara, aceitou comunicação ali Nenhum dos dois pularam, mano Agora o Rafael Sobbs Que golaço do Rafael Sobbs, mano Primeiro gol dele já foi assim, hein O golaço, mano Ó Memoração do Ratinho de caramba, hein Que isso, tá aí O golaço do Rafael Sobbs lá no ângulo A bela jogada Meu Deus do céu, hein Que golaço Tá aí, fora da área Lá no ângulo, mano Dois a zero Jogada pro Paulo Sérgio Bateu no cantinho Tirando o goleiro Mas foi pra fora Boa jogada, hein Jogada do lado do Paulo Sérgio Tocou pro Rafael Sobbs De primeira pra fora, mano Boa jogada, mano Tô gostando desse ataque aí Dessa dupla Aí os caras chegando Lima De cabeça, perigoso Mas o Bruno Sobbs Acompanhou ali com os olhos Tá pulando atrás, hein Nessa jogada do rampa O Rafael Sobbs bateu dali Esperou todo mundo sair da frente Tá lá dentro Rafael Sobbs no primeiro tempo Dois gols Incrível a atuação do Rafael Sobbs Nessa partida, hein, cara Que é o funcionamento do Juan Tá lá, ó Tirou o Rafael Rafael, não Digo que tá dele Tá aí da frente Meteu o balaço pro fundo do gol E tá aí 3 a 0 O time reserva Olha o São Paulo Sérgio De cabeça Acho que ele ia estar sozinho Mas o cara se ligou na hora Tiveu travar ele Jogaram o Rafael Sobbs Estrela Heart-trick No primeiro jogo Que ele flagou Ele foi no Heart-trick, velho Que isso, hein Rafael Sobbs Tá militando, cara Tá militando Eu posto pro Flamengo Essa temporada aí Trazer o título Na Copa da Série B Tinha que trazer o título Da segunda divisão também De a promoção dela, né Pra primeira divisão Com a camisa do Flamengo Que tá aí, mano Heart-trick Do Rafael Sobbs, hein Olha só o Paulo Sérgio Sobba pra ele Tava faltando dele Uma bela jogada ali Do Colas Belo passo pro Rafael Sobbs Batida do Dele mesmo Rafael Sobbs Sobrou Pro Paulo Sérgio Pro garoto aí Tá aí, mano Depois do Munai É, só que passo Rafael Sobbs Sobrou pro Paulo Sérgio E tá aí, mano 5x0, mano Praticamente classificado já Acusamento O Paulo Sérgio De novo Tirou na hora H, mano O zagueiro ali Agora vem escanteio Rafael Sobbs De novo Rafael Sobbs Deu o bico Caraca Aqui ele tá com sede De jogo Rafael Sobbs, hein, mano Que isso Nossa, Rafael Sobbs O quarto Que isso O cara ficou só olhando Ele passa o dribando Normalmente Nossa, maior goleiro Até agora, mano Essa mais seria 6x0 Em cima do Paranaclube 4 gols do Mito Depois dessa É óbvio Que vai ser titular, mano Óbvio Que isso Que jogada do Rafael Mito Beleza Terminou a partida 6x0 Que massacre, hein É Não deu para o Paranaclube Praticamente classificado já, mano Próxima fase Pra final, né No caso Do Flamengo Beleza Rafael Sobbs entrou agora E já é artilheiro, mano Que isso Artilheiro Na Série B Com esses 4 gols Ok, né Olha só aqui, mano No Mundial da UEFA Alex Dias do Goiás, né O artilheiro, mano Bizarro, aqui tem Chenri Esquerro Marcelo Moreno No Cruzeiro Valdez ali Do Borussia Dortmund Tony Luiz Fabiano Escalada Olha o Lúcio Flávio, velho Agüero Atleta de Madrid, mano Zé Roberto No Bayern Caraca, que nostalgia Bem, galera Ultima partida aqui do vídeo Que eu vou gravar ainda mais Essa semana É, pode ficar tranquilo, tá Vai ter mais vídeos Essa semana De bom apete É porque eu tô meio sem tempo Pra gravar agora, mano Pra não adiantar muito o progresso, né Como já disse Eu vou postar mais Essa semana aí Mano, tá lá Vamos demais Simulador, hein Beleza, partiu Então o jogo agora Contra vitória Agora de volta aí O Brasileirão Série B Vamos lá Bom, sobrado Rafael Sobis Olha só, mano Esse sim Tem faro pro gol, hein Olha o vídeo Bateu Defendeu com a perna ali O Bruno Boa jogada Olha o vídeo chegando de novo Vai acertar pro gol Não Defendeu o Bruno Lá vem o Adriano Errou, mas é pênalti Chegou duro ali O Léo Moura Ele já tinha acertado pro gol Mas Afobou um pouco ali O Léo Moura Na verdade fez o carrinho antes, né Vamos lá Somar o Bruno Uh Tipo lá do embaixo, cara E tá aí Gol do Vitória Fora de casa Adriano Errou o gol Fiz de pênalti, miserável Tá aí, mano 1x0 Vitória Passar a falsagem O Pinato Augusto Vai encher o pé daqui Mesmo Desolou O Diego Tadelli De fora da área A intenção mesmo De primeira Fazer o tabelinho Com o Bino Mas Ah, vou esperar não O toque foi bom Arrisquei de fora da área logo Olha só Adriano de novo Pé esquerdo Com a defesa do Bruno Gravando muito o simulador Travando muito Não tô ligado Ele só cabeceio de costa De novo o Bruno O Renato Augusto Subiu e vai bater Pro gol de empate Que jogo era pro Renato Augusto, mano Isso é uma responsabilidade fez, hein Que tá lá dentro Renato Augusto Gol de empate Um a um Olha só Grande descobrimento Que golaço, hein Galego Renato Augusto Tá lá Um a um O Diego Tadelli Bateu Que jogada Quase, mano Quase Caraca, velho O Solsson bateu A defesaça do goleiro, mano Isso é da Flamengo Claramente querendo a vitória Aí Tá difícil o jogo, hein Olha que oportunidade agora Olha o Bina de cabeça Vai entrar Não entrou Que golaço, mano O Bina tava apagado no jogo Mas No toque que ele deu, mano Foi Magistral, mano Tá aí Que virada mesmo, hein Olha o dito O narrador aí Tá lá dentro, mano Que golaço A sorte o cara não pulou, mano Ó Bolaço, cara E tá lá dentro, mano Ô Bina de cabeça Um a zero Que cabeceio, mano Nossa, Rafael Sobbs Tirou do goleiro E a falta Boa jogada do Rafael Sobbs Vem Renato Augusto na bola, hein Será que ele vai bater Isolei Caraca Na verdade, não isolei, não Mas a mira foi ruim Ô Bina de fora da área Bateu mal, mano Caraca O cara tá jogando bem agora, cara Tô jogando bem a bola Fazendo pressão na série de bola Gostando de ver, mano Isso que eu gosto Renato Augusto, segundo dele Caraca, esse goleiro tá muito bom também, cara Fez altos milagres hoje Rapaz, o Sobbs de pé esquerdo Meu Deus, mano Esse goleiro tá muito chato Olha só, mano Que jogado Goleiro verdadeiro chato, né Vamos lá Agora o Bina de cabeça Não pulou O Bina por quê, mano Não Era pra ter cansado o passo, cara Olha só, Adriano chegando na trave Quase o empate do Vitória Caraca, o Fabio Luciano perdeu ali Pulou errado Nem pulou, né Saiu meio esquisito aí pra bola Aí o Cleberson bateu travado Que marcação é essa do Vitória, velho Tá difícil, hein Olha só, mano Nem eu passo ele pro escanteio Então deixa eu andar Pega Isso Deixa não Ele foi difícil Ah, velho Boa, boa Mano, o que mais me irritou Foi essas lagadas do emulador, velho O jogo foi muito bom Bela virada do Flamengo Olha o Indy ali cumprimentando O Cleberson Que partida, hein, mano Legal partida até agora Galera, depois disso Ainda somos líderes E com muita folga, mano Seis pontos do Santa Cruz Até logo em segundo Eu já disse, né Santa Cruz Acho que vai se classificar junto com o Flamengo A primeira divisão Mas galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Rafael Sobres me irritou, mano Vitória foi difícil de segurar Nesse segundo jogo Uma virada insana Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo de hoje, beleza Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Tchau